Música Sei que não tem cura E não tem vacina, Yuri não vai conseguir Disseram o perigo se aproxima, é melhor você sair daí O jogo é sujo, mas a regra é clara Não aperta minha mão, se não pouca minha cara Des parece criança que chora Manda a mãe, não dá bala Vai achando que tá doce, pro seu lado tá azedo Querendo roubar a tia, tá no ponto logo cedo Governo e JBS, o Temer treme no mandato População é leão, eles agem como rato O gigante acordou, duvida então faz o teste Alguns anos se passou, e quem matou Eu vim da fábrica de bico, as vezes lágrimas caem É residência dos loucos, aqui temos fé no pai Mexeu com nós a bala come, cê sabe é só rajada Que seja iluminada por Deus a nossa quebrada Faz parte de toda história, agradeço é mão de ouro RJ um fã que vive, um salve DJ Malboro Hoje não deu, amanhã dará, só não desista, vamos acreditar Coisas que fazem eu me arrepiar, se emocionar e até chorar Mais uma morte, nada resolvido, policial também tava envolvido Notícia fala que tinha bandido, e moradores que foram agredidos Eu erro, até assumo, também tenho os meus defeitos Orgulho, dignidade, carrego dentro do peito Nem tudo que eu falo é verdade, sou mais um pecador da cidade Do lado bom, dando a maldade, por causa de letras perdi a amizade O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL